Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Limãs de Bé, para a nossa alegria e tristeza de alguns. Toma aí, corredorzinho nervoso, maquia velha e qualquer coisa. Dois jaquetinhas ali na frente, igual o Corujita fala, o Corujita fala. Você conhece o Corujinha? Sou amigo do Corujinha, velho. Porra, foi foda esse vídeo. Então, eu ainda brinco, porra, tem horas que eu chego em casa, vou programar meu YouTube e não tem vídeo de canal, velho. Assisto vários de Curitiba, vários de São Paulo, vários do Rio. Mas é engraçado, tem vezes que eu não tenho nem vídeo. Tá bom, tu tens tuzinho, Paulo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.